Vamos lá, espero que não quebrem todas as minhas árvores dessa vez Mano, o pessoal desmatou todas as minhas árvores, é impressionante Olha, não tem nenhuma no mapa, nenhuma, nenhuma árvore no mapa Pronto, olha como é difícil counterar um Axiboy, gente Olha como é difícil counterar esse Hunter Ai, vamos dar surrender Porque olha, é complicado a situação aqui Ai, vamos lá pra mais uma dose de sofrência E já tinha coruja? Como é que ela já voltou? Já olhou todo mundo? Ah, não Essa maldita Ai, foda-se Uma mecânica no 2 vs 8 Quem é que joga com mecânica em 2 vs 8, gente Eu acho que vou ficar na push, acho que vai ser mais negócio pra mim Ai, meu Deus, como é divertido jogar de Hunter É muito divertido jogar de Hunter É muito divertido É muito divertido, gente, juro É muito divertido, eu recomendo vocês jogarem de Hunter É muito divertido, gente, já estou com uma agulha aqui preparada Porque qualquer coisa Porque qualquer coisa já adianta o processo, né Eu já adianto o processo aqui Queria ver se eu tiver aqui o Geisha, se isso vai dar pra me cair, tá Tem que comprar coisa Jogador de Inchenters, pra mim, lixo é a mesma coisa Ai, que delícia Então, drag, você tirou esse macaco Sua... Boneco horrorosa Diabo Inferno Demônio sujo Se eu tivesse um pingue verde, eu tinha puxado esse fogo antes E tinha te derrubado antes Só que... Ih, se reclamar que eu estou xingando, eu só não assisti o vídeo, tá Só pra avisar aqui Porque tem gente que acha que o quê? Vai jogar de Hunter pra ver se você não vai xingar Seu lixo Eita, bebê, que ela não pegou o portão E você eu mato Praga do inferno Preciso comprar coisa urgente Eu posso perder Mas eu vou tentar Até o fim Não vai dar pra comprar Mas não, tá tudo bem Tá tudo bem Não tem problema Ok, terminou as maquinhas E a vaga da Inchenters Olha lá, gente Quebraram todas as minhas árvores de novo O único que não quebraram foi no basement Até porque Imagina eu descer no basement pra quebrar a árvore, né Não tem nem como Dá macaco mesmo A palhetada é menos eficiente Quando você faz, tá gata Só pra te informar O tiro também é menos eficiente Já que eu tô com a build lá Já que essa estrada Me deu um macaco Essa vaca Cai, eu vou camperar você Até você morrer Só Tá Só pra avisar Vagabundo Não tem um pau pra chupar Vem aqui encher o saco Demônio Não se preocupe Que você vai morrer Cola grafite na buceta Da sua mãe Ai, como é que não pegou nela Esse hit Mano Como é que não pegou nela E o detention já acabou Boneca do diabo Morre, vadinha Vai embora Vai embora E vamos pra mais um show de horrores Ai ai, tá todo mundo De um lado só No meio tem alguém Com certeza Achei o gravekeeper Mas eu não sou nem doido De ficar no gravekeeper Né, gente Aliás A gameplay de gravekeeper Que eu vou fazer ainda Vocês preferem Em que modo Eu ia tentar dar hit caindo Tá, por isso que eu demorei pra bater Vocês gostariam No 2 vs 8 Que é mais uma confusão Isso mesmo Vamos caçar junto Vamos Vamos caçar junto Porque sim E já terminaram a máquina Pois é Terminaram a máquina Isso mesmo Vai lá Que eu fico aqui embaixo Ai, ela tá aqui Eita Ela foi lá pro outro lado Ai, ela tá ali Delícia Nayad Gostosa Toma Gata Mano, mas eles É impressionante Porque assim Quando eu tô de sobrevivente Ninguém quebra Nenhuma árvore Nenhuma Mas aí Quando eu tô de hunter Nossa É foda É foda Juro Eu fico tipo Em pânico Não dá pra puxar esse fogo Mata ele Obrigado Eu vou voltar na psicóloga Vamos tunelar E campar Pra ver se dá certo Faleta mesmo Se quiser dar outra Também Tudo Não quis Não quis Salva Eu preciso Depois que eu matar Essa psicóloga Eu já vou Comprar Um Negócio Pra Recuperar do hit Mais rápido Estão quebrando Todas 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 Morreu você Achei que ia me dar tira Talvez Tentasse Não sei se Esse Que tá com uma música alta No meio da rua Passar aqui Olha Eu vou ficar muito chateado Nayad Manda mensagem Ih Tem bastante gente lá em cima Nayad Do céu Onde é que tá o povo Menina Menina Vem cá Menina Menina Do céu Eita Como é pra Vamos caçar Junto Não sei Dar Rarit Olha Vai dar Uma Olha Uma vitória Não Uma vitória Já é demais Mas eu acho Que vai dar Alguma coisa Isso daqui Melhor Do que a outra Vou plantar Mais uma Ah Hoje é Hoje é O dia da gravação Desse vídeo É sábado E os crentes Já tão vindo aqui Enxergar Meu Deus Eu não acredito Meu Deus Amo Que delícia Já terminaram as máquinas Eu não fui Ai Eu comprei Coisa Assim Já da mãe O problema É que essa sequelada Ganha dash Elas vão perder Outra Desgraça De jogo Ai O problema É que esse povo Farma muito fácil Os pontos Ui Ui Me dá Me estressa Isso Isso me dá Estresse Me dá nos nervos O quão rápido Esse povo Farma Ponto Nesse modo Survivor No caso Ridículo Olha aí Partida inteira Eu só consegui 4 mil pontos Agora Eu acho que esse Gravekeeper Tá lagado Whatever Não importa Eles já ganharam Mesmo Tu jura Eu nega A tesoura É demais Farmado Bom que ele já morre O que ela tava fazendo Portal Ninguém aceitou É isso Gente E esse hit Que eu dei É isso Por que que você não atira na sua cara? Pela velha feia. Ô nojeira. Ah, mas e foi isso, gente? O Gameplay de Axiboy. Derrota, viu? Que derrota.